Vamos rezar juntos, a oração vai aparecer na sua tela, vamos então com muita fé, eu já falei pra você, nós temos a oração inicial, a estrutura desta oração, a oração inicial, depois nós temos sete mistérios, com sete invocações, com sete invocações em cada conto, então são sete mistérios com sete invocações, vamos rezar com muita fé, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedimos nesta coroa das lágrimas de Nossa Senhora pelo Brasil, para que Deus salve o nosso Brasil e você também pode trazer as suas intenções particulares neste dia. Eis-nos aqui aos vossos pés, ó docíssimo Jesus crucificado, para vos oferecermos as lágrimas daquela que com tanto amor, vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário, fazei ó bom Mestre que nós saibamos aproveitar da lição que elas nos dão, para que realizando na terra a vossa santíssima vontade, possamos um dia no céu, vos louvar por toda a eternidade. Nas contas grandes, verde, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais os ama no céu. E aí por sete vezes nós vamos repetir assim, meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Veja, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Verde, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra E que mais os ama no céu Meu Jesus, ouvi os nossos rogos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra. E que mais vos ama no céu. Ó Jesus, meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Vede, ó Jesus que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra E que mais vos ama no céu Meu Jesus, ouvi os nossos rogos Pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra. E que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Veja, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra, e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. As lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, por três vezes repitamos essa ejaculatória. Vejo a Jesus que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra. E que mais vos ama no céu. Vejo a Jesus que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra. E que mais vos ama no céu. Vejo a Jesus que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra. E que mais vos ama no céu. Oração final. Virgem Santíssima e Mãe das dores Nós os pedimos que junteis os vossos rogos aos nossos Afim de que Jesus, vosso divino Filho A quem nos dirigimos em nome das vossas lágrimas de mãe Ouça as nossas preces e nos conceda Com as graças que desejamos A coroa da vida eterna Amém Por vossa mansidão divina Ó Jesus manietado Salvai o mundo do erro que o ameaça Ó Virgem Dolorosíssima As vossas lágrimas derrubaram o império infernal Amém Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Ó Virgem Dolorosíssima As vossas lágrimas derrubaram o império infernal